Nós temos como buscar uma nação justa e perfeita, para tal, creio, ter algo para apresentar a sociedade diferente do que vem sendo imposto por ocasião dos últimos anos. Tenho 62 anos de idade, sou formado aqui no Largo pela Academia de Itazas Brasileiras em 1977, fiquei 17 anos no exército brasileiro, 2 anos de vereador no Rio de Janeiro, estou o sétimo armado de deputado federal. Não tem nada de problema comigo, apenas não fuja a verdade. E a história do Brasil não é essa contada pela dita Comissão Nacional da Verdade. Nós vivemos o risco ainda muito sério, tão ou mais grave que a corrupção, que é a questão ideológica. Nós temos tudo para sermos uma grande nação. Às vezes, a gente olha para um país pequeno, como alguns, até menores, que o menor está o nosso, no estado de Sergipe, que nada tem. E são destaque do outro. Nós, com todo esse potencial que temos, lamentavelmente, devemos muito ainda para chegar próximo a essas nações. Não estou como candidato a nada. Há dois anos e meio, resolvi andar pelo Brasil, sair das ondas de conforto, que é o mandato parlamentar. É quase como estar no paraíso, para quem não tem responsabilidade. Busquei as regiões, fui atrás de problemas e como resolvê-los sem dinheiro. Onde é que o calo aperta para nós, brasileiros? Quais são os grandes problemas que temos que enfrentar? Respostas, time junto ao homem do campo, junto ao empresariado de São Paulo. Primeiro é o seguinte, candidato. Nós precisamos de um presidente que não nos atrapalha. Esse é o grande problema da nação. Nos últimos 30 anos, lamentavelmente, o Poder Executivo e o Legislativo aperfeiçoam-se em criar problemas para vender facilidades. Não precisa entrar em detalhes. Lamentavelmente, o histórico do dia a dia da nossa imprensa mostra como nós estamos. A raiz do problema, a causa da comissão e da ineficiência, são as indicações políticas. Quando me oferece óculos, pago a possível candidatura em 2018. Eu costumo dizer, se é para fazer a mesma coisa, estou fora. Se você é obrigado a negociar com quem é, também estou fora. Nós temos que apresentar os problemas que o Brasil vive. Mais do que isso, buscar as possíveis soluções e conseguir, dessa forma, a credibilidade junto com o povo brasileiro. Dessa forma, ao longo de dois anos e meio, tenho tido sucesso ao longo da minha caminhada. Eu perguntaria aos senhores, quem sou eu na política? Eu não sou nada. Perto daqueles que hoje se apresentam como possíveis candidatos. Nunca ocupei um cargo nesse motivo. Nunca disputei e ganhei qualquer cargo eleitivo perto da Câmara dos Deputados. Sou marcado, sim, mas por empate. Empate buscando sempre a verdade. Porque assim, como o plano é outro, mas em João 8, 32, está bem claro. Reconheceria a verdade e a verdade é como se libertará. Nós temos que fugir da política tradicional. Temos um problema seríssimo pela frente durante essa semana. Se criarem o tal do distritão e o tal do fundão de financiamento da democracia. Nada mudará em Brasília. Com o dinheiro público, o povo reelegerá simplesmente os mesmos. Cada dia que passa, parece que mais golpeia a democracia. O inimigo vermelho está aí à espreita. Não é à toa de, por acaso, que tem com 12 mil cubanos aqui dentro. Olha a Venezuela, não é à toa de, por acaso, desarmar o povo brasileiro. Olha a Venezuela, fizeram o mesmo em 2012. Olha o tráfico da família tradicional brasileira. Olha o que leva para a tentação de aula, com o nome de ideologia de gênero. Ou escola como partido. Nós defendemos sem partido. Olha como o nosso comércio externo foi feito ao longo dos últimos 13 anos. Basicamente, voltado para o viés ideológico. Olha como está a política de segurança do Brasil. Logicamente, isso vem. Duma equivocada política de indivíduos humanos. Da política de desencarceramento. Da malfandada audiência de custódia. Tratando o bandido como excluído da sociedade. Nós não precisamos de paliativos. O que eu entendo e gostaria de fazer é algo de converto. Para podermos mudar esse Brasil. Mas, sozinho, eu não mudo. E não precisaria, para mudá-lo, apenas de voto. Isso é o menos importante. Nós todos temos que sair manados na busca de soluções para o Brasil. Adotando o que os mais velhos têm dito para mim. O pessoal do campo. O pessoal da cidade. Os empresários. E os comerciantes. Um governo que não os atrapalha. Que desprojetize a nossa economia. Que busque uma lei de atribuir a carga tributária. Que não faça uma política econômica. Os especialistas fizeram o longo de 20 anos. E botaram o Brasil nesse buraco que agora se encontra. De difícil solução. Mas, essa é a nossa parte. Esse é o nosso solo. Esse é o barco que nós temos. Obrigação de não deixá-lo submetido. Em nome dos nossos filhos. E dos nossos negros. Desse breve exposto. Eu quero ficar perto. A pergunta de vossas senhorias. Se puder respondê-la. A farei o bom prazer. Caso não possa. Ter a humildade de declinar. Da palavra. Muito obrigado pela oportunidade. Brasil acima de tudo. Deus acima de tudo.